Música 16 anos, com 1,66m de altura Música Presídio do bairro Cachoeira do Bial Música Filha de Paulo Vicente da Silva e Tereza Cristina Rizente Música Com seu terceiro ano no ensino médio Música Ana Rosa Silva tem como hobby andar acabado Música 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 Ouvindo a candidata Carolina Casagrande Carvalho Música 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 Filha de Carlos Ademir Carvalho e Maria Claudina Casagrande Carvalho Música 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 Presidente do bairro Viva Socialista Filha de Valder Graciano de Souza E Luzia Sônia de Fátima Olímpio de Souza Cursa o terceiro ano do ensino médio E como hobby, fazer a galeria e dançar Praze bem direta da candidata Joyce Cada gol sabe amar a seu modo O modo, o que importa, o essencial é que saiba o Machado de Assis Nominamos a candidata Joyce de Oliveira Salomão Cursa o terceiro ano do ensino médio Como hobby, jogar futebol, dançar e andar agavado Praze e empreendimento da candidata Joyce Somente a retativa nos possibilita a conquista Cuidamos agora a candidata Larissa Mara Goulart Santos Quinze anos, Humberto de 68 de altura Presidente da rua José Ramos Filha de Luiz Polizete dos Santos Idere a presidão Morais Santos Colosso do treinando o ensino médio E como hobby, jogar futebol Praze, prenderento da candidata Larissa Seu dará-me é você quem faz. Suas atitudes mostram quem é você.